Olá, queridos! Passando aqui pra falar pra vocês que falta apenas dois dias pro nosso grande encontro do Projeto Tel, que é um treinamento espiritual online que vai acontecer agora dia 22 de abril, às 20 horas, tá? E lembrando que só vai poder participar deste grande evento quem cadastrou o seu e-mail no www.projetotel.com.br, tá bom? Por que que, se eu fosse você, eu não perderia esse grande encontro? Porque eu estarei disponibilizando pra você ferramentas pra crescimento emocional e espiritual. Eu estarei mostrando a você a luz da palavra, o que eu fiz pra vencer as minhas lutas, pra vencer os meus traumas do passado, pra ter uma nova história em Cristo Jesus, o passo a passo pra ter uma vida vitoriosa e próspera, tá bom? Então, se eu fosse você, eu não perdia, já deixa marcado aí, porque eu estou te esperando, tá? Pra gente expandir e crescer ainda mais, se você se comprometer com os métodos que na luz da Bíblia, dentro da palavra de Deus, eu vou passar pra você métodos que eu vivi e apliquei na minha vida. Olha aqui, você vai ser a pessoa mais próspera que a tua família e os teus amigos já conheceram. Pode ter certeza disso, tá? Então, vem comigo nesse dia 22 de abril, às 20 horas, tá certo? Cadastre o teu e-mail no site pra você poder participar, porque eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave, vai ser uma mudança de vida e você não pode, de forma alguma, ficar de fora. Porque eu sei que, por muitas vezes, você tem trabalhado e não tem tido resultado. Você tem tentado construir a tua vida, aquela, sabe, aquela que você projetou, talvez ainda na tua infância, que você sonhou e disse, olha, quando eu crescer, eu quero viver isso, eu quero alcançar isso. E hoje é uma das tuas maiores frustrações, porque você está distante de tudo aquilo que um dia você sonhou pra você mesmo. Devido a traumas do passado, a feridas na alma, devido a tudo que te causaram. Tem hora que a bagunça tá tão grande na tua vida que você não sabe nem por onde começar, né? Pois nós vamos juntos, a luz da Bíblia crescendo na graça e no conhecimento de Deus, olha aqui, colocar cada coisa no seu devido lugar. E você vai ter uma vida próspera, sim. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida, sim. Você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, aplicando os princípios bíblicos da forma certa, na hora certa, na tua vida. Você vai prosperar, tá certo? Então, vem comigo que o Projeto Tel vem aí.